Compre milha seus jogos na G2A, o link tá aí no topo da descrição Então, eu fico muito feliz que vocês estejam curtindo, né? Essa é a real Só posiciona aqui, amigo Só posiciona, Mari Aí, ó, galera, peraí, peraí, foi quase, não era isso ainda que eu queria fazer, não Será que eu consigo jogar ali? Consegui Ah, mas eu não consigo chegar, puta, fiz cagada, deixa eu ver se eu consigo Aí, consegui Caralho, eu já acertei de first, velho Ai, meu senhor Ah Beleza, mandei bem Aqui veio fogo Meu Deus do céu Aqui veio fogo também Putz, grila, putz grila, eu preciso soltar esse negócio aqui, calma Não, o que tá acontecendo aqui, gente? O que eu tenho que fazer aqui? Ué, pera Talvez eu tenho que pegar isso aqui e voltar, ué Calma que eu me perdi, agora ficou, ficou complicado, ficou confuso Eu acho que eu não tenho que entrar naquele cano ali, acho que aquele cano Bom, aqui aparentemente eu descobri o que tem que fazer, né? Eu faço o primeiro salto, buzz, aí pula aqui em cima, solta essa bagaça, pula aqui, ok Por enquanto isso aqui eu achei, eu achei de first, né? Ah, já sei Ai, cacete de foguinho Tem que esperar o foguinho, eu tenho que pegar isso aí, voltar e entrar na porta com a mola É isso que eu tenho que fazer, beleza Por enquanto, tá tranquilo, mapa bem legal, bem desafiador Tô, tô curtindo, tô curtindo, rapaz É isso aí Puta, eu acho que eu tô esquecendo de deixar o ID dos mapas no final dos vídeos, mano Precisa tomar mais cuidado com isso, né? Me lembre de colocar o ID do mapa do Nicolas depois Marca a coisa, o Nicolas vai nos comentários e manda pra galera, né Nicolas? Ah, caralho, como eu sou burro, parceiro O foguinho que ele cai, ai que ódio Tá, eu tô fazendo tudo certo por enquanto Tem que morrer bastante, mas, mano, o mapa é bem intuitivo Essa paradinha que ele fez de ficar pegando mola aqui e mola ali é muito legal Porque é uma dificuldade bem... 13 Aí, garoto Ah, xablau, jovens Vamos lá, aqui tem uma metadinha Pra parar de sofrência Aê, boa Vamos chamar eles pra cá, então Virou aqui, a gente joga pra cá Oh my, oh my, oh my, oh my, oh my, oh my Beleza, aqui tem um negocinho Bate nesses dois, aê Que beleza, amigos Que beleza Tá, achei o que eu queria Imaginei que era aquilo ali mesmo Vamos trazer eles pra cá de novo Olha, eu preciso entrar as minhas Vamos trazer eles pra cá agora É isso aí, vamos ficar dibrando eles Deixa eles pensarem que eles vão pegar Aqui ele faz assim, ó Ah, me fudi Calma Ai, cacetoba Beleza Mas a gente passou sem dificuldade, né What? É pra cá, 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 pra cá Ok Ok, conseguimos Apesar de estar tontão Tô bestão Au Ferrou Beleza Beleza, conseguimos Não Foque Ai, cacete Tá, ali fica tudo muito difícil Nicolas Você discutou um pouquinho ali naquele ponto Bom, agora aqui a gente já sabe exatamente qual bloco a gente tem que pegar Certo? É esse daqui, ok Deixa um pouquinho pra cá e vai pro aqui Ai, não vai dar Pera Talvez grande eu não consiga Será que é esse o problema? Eu tô grande Tô grandioso Super Mario gigante Calma, vamos pra cá agora E chega aqui com tudo Se eu chegar mais na ponte Eu acho que eu consigo, amigos Não consegui ainda Fica fazendo É, eu acho que eu não posso estar grande Eu vou ter que pular e agachar Vamos tentar, pera aí Não dá pra pular e agachar Vou ter que soltar um fantasma Pra me dar dando Ah, consegui Não, consegue sim Então, beleza Vamos tentar ter calma Aqui não é muito difícil, não Aqui tem um caminhozinho e tal É difícil a gente chegar Porque a gente tá loucão Mas deu pra ver Ó, aqui a gente Ai, fiz a cagada Não vou bater em nada ali Deixa eu ver Puta, batido errado de novo Não devia ter batido naquele Me ferrei Acho que caí em trollagem Putz, a grila, amigo Ah, eu tentei bloquear o fogo Com a casca Não dá Caraca, carico Esse aqui é difícil, rapaz Você me complicou aqui, inferno Ah, bati no bloco errado Meu senhor Você burra assim lá longe Viu, pató Vamos deixar ele vir pra cá, né Deixa o fantasma ir bem pro cantinho Assim, ó Uuuu Ai, a gente veio pra cá agora Assusta ele Vem pra cá agora Ai, meu Deus do céu Eu dificultei muito agora pra mim Essa porra aqui Vem pra cá, amiguinho Vem pra cá, amiguinho Vem pra cá, amiguinho Não tô tempo ainda Calma aí A gente pula pra cá Ok, vem pro esse lado Tomei o esponjuzão na cara Não deu de novo Joga pra cá Joga pra cá Pega pra cá Pega pra cá Vamos que vamos Patófis Putz, a grila Velho Como é que eu fiz aquela bagaça tão rápido, mano Não tem um ponto meio que certo pra pular isso aqui Não é possível Uh, vem pra cá, amigo Joga pra cá, né Pra recarregar a corridinha Ah, idiota Caralho, pequeno Ele faz fácil esse salto Pode fazer grandão, mano Bom, aqui a gente aprende a passar fácil Aqui eu preciso dar um gásinho Ai, ai, se eu tomar cuidado aqui Pra não tomar esse dano desse fogo Meu Deus do céu Ele vem embora Ai, bolinhas de fogo no meu pé Esse aqui é o certo Ok, eu descobri qual que é o certo É o do meio Ai, mas eu sou muito mula, velho Caralho Ele tem uma metadinha Vocês viram a metadinha ali, ó Tá muito bem, jovens É assim, velho Mas o meio que dá essa treta Agora, o que eu tô realmente pensando em fazer É economizar tempo nessa bagaça Batendo nesse negócio Pra cá e Shalal, jovens E ele faz de first pequeno Vale a pena fazer pequeno Só pra acelerar o processo Ai, você vem pra cá e tal Já foi nesse aqui Espero o fogo sair Os caras não vão me acertar Então não tem problema Tá todo mundo louco Oba Todo mundo no LSD aqui Deixa o foguinho subir Descer E embora Foi Ai, agora eu posso acelerar o processo E ser burro pra cacete Só vai, Patife Boa, garoto Pegar uma metadinha Pegar uma florzete Só vem, amigo Só vem, amigo Boa, Patife Tchau Ih, eu tenho que matar o Bowser Sério Confirma, produção Esse Bowser é 3 hit Não, esse Bowser não é 3 hit Ai, já entendi Calma que eu entendi Não Filha da puta Ele me travou Mas eu entendi Mas eu entendi, amigos Eu tenho que ir lá Pegar a mola Voltar e passar Pra aquele caminho ali de cima Pô, essa foi irada, hein, mano Que ideia boa Tá, a gente pula pra cá Aí vai atrás Essa tartaruga Ah, boa, Patife Seu gênio Você tem que ser meu forte, né, amigos Ah, isso é muito chato Desse filho da puta Conseguir me travar exatamente Onde não deve, né Yeah, bitches Ah, caralho Isso foi muito mancada Nossa, isso foi muito mancada, Nicholas Nossa, isso foi muito mancada Eu pensei que elas só deixaram Eu podia só deixar Tinha que fazer um negócio ali Isso foi muito errado Nossa, isso foi muita mancada, mano Nossa, isso foi uma mancada De tamanho Meu Deus Incontável Ah Cadê a puta Vem com tudo, mano Aí, consegui Ai, cacete Vamos lá Me jogou Sai Sai Eu não quero pegar esses negócios Não, só vamos embora, amigo Muito foda o mapa, Nicholas Curti absurdos Muito obrigado Deixa eu tentar lembrar De colocar o ID dele pra vocês Eu tenho que dar uma estrelinha Porque eu achei realmente muito bom Patife, passou de mais um Obviamente Porque aqui, rapaz Mario Maker É a nossa praia, amigos Desculpa, né Eu jogo Mario há 85 anos Então eu tenho que compensar aí Que eu sei jogar Mario Vocês têm que assumir O ID do mapa está aí embaixo Pra que vocês possam jogar também Muito obrigado, Nicholas Muito obrigado a você Que assistiu até aqui Um beijo no popote Na nádega direita Na depiladinha Onde está escrito ali Bowser Eu estou ligado que está É nóis Na próxima Fui